Música Bem vindos ao primeiro episódio da BDS Tourist Nesta lista de reprodução vamos mostrar um pouco da cultura e história ibérica Assim como lugares maravilhosos, paisagens espetaculares Por isso, pode deixar já o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho Hoje trago-vos o mosteiro que se encontrava em Ruínas, situado em Friestas, Palência do Minho O mosteiro de São Fins de Friestas, com características do chamado românico do Alto Minho, influência galega O mosteiro de São Fins de Friestas sobressai na paisagem onde se insere É envolvido por uma monumental mata de carvalhos a 200 metros de altitude Desfrutando de amplas vistas sobre o baldo Rio Minho Destaca-se a Igreja Românica, que remonta ao ano de 604 d.C. A norte e a nascente da Igreja, em volta de um pátio, subsistem as ruínas do mosteiro beneditino de dois pisos Assim como de um aqueduto e pequenos anexos No primeiro nível subsistem arcadas labradas em granito e alguns interiores com abóbolas Parte do pequeno claustro tem características do século XVI e o segundo nível apresenta já características setecentistas Estrutural e artisticamente, a Igreja de São Fins permanece fiel ao chamado românico do Alto Minho e à influência galega De nave única, desproporcionalmente alta, que acentua a monumentalidade cenográfica do conjunto Em detrimento da sua real espacialidade, a Capela Mor é a parte mais importante Ela compõe-se de dois tramos, sendo o primeiro reto e o segundo semicircular Uma disposição que foi considerada a evolução da cabeceira de Ganfé É precisamente na Capela Mor que se concentra a exuberante decoração escultórica Ela constitui uma outra prova da tardia realização desta obra Na medida em que evidencia um superior gosto pela imagem humana e pelos temas figurativos Ao contrário do vizinho templo de Ganfé, onde o vegetalismo da decoração é preponderante Ao lado da Igreja Românica, desenvolveu-se um conjunto monatal que foi substancialmente reformado na época moderna Apresenta uma cabeceira redonda com os cachorros colpidos com motivos fitomórficos e isomórficos em gárgulas Está classificada como monumento nacional desde 1910 Foi um antigo mosteiro beneditino, que vai perdendo a sua importância até ao século XVI Quando o D. João III doou o mosteiro aos frades da Companhia de Jesus Para aqui fundarem e construírem o seu colégio de Coimbra O mosteiro tinha também uma comunidade que vivia dentro do culto E que recebia foros, rendas e promícias de caça e de pesca Cuja cobrança era particularmente severa Apesar de bastante alterada pelos restauros da primeira metade do século XX A Igreja de São Fins de Friestas é um dos nossos monumentos românicos mais importantes E um daqueles em que se evidencia, de forma mais clara, a longa duração da influência galega Na viragem para o século XIII São muito confusas as notícias acerca das origens deste templo A maioria dos autores falam de um presumível convento automedial Mas, até o momento, não se identificou qualquer vestígio material de um passado tão recuado Ainda a maioria dos autores aponta num caminho dominante A Ordem Beneditina Mas a existência de um nartex adoçado à fachada principal De pelo menos dois andares e de caráter presovelmente funerário Levou Manuel Luís Real a colocar a hipótese de um mosteiro ter sido dos Cónicos Regrantes Santo Agostinho Instituição que proporcionou um modelo muito específico de arquitetura e de espaço religioso no século XII Este nartex acabou por ser demolido no restauro Mas ele era, ainda, importante para a correta datação do conjunto Embutido neste espaço, encontrava-se uma inscrição que continha o ano de 1221 Data que tem vindo a ser interpretada como elemento alusivo ao final da campanha de obras Se o início da elaboração do estaleiro tem sido difícil de estabelecer Embora opiniões mais consensuais apontem para os finais do século XII O termo da empreitada, em plena primeira metade do século XIII Não nos deve surpreender num norte português que foi avesso à recepção das inovadoras formas góticas O termo da empreitada, em plena sexta A CIDADE NO BRASIL 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 Programa Revivo Em 2016, o Mosteiro Anexo à Igreja integrou o Programa Revivo, projeto de Estado português que prevê a abertura do património ao investimento privado para o desenvolvimento de projetos turísticos. Atualmente, o Mosteiro já recebeu diversos restauves e foi criado um circuito interpretativo, com passadiços, casa da árvore, pérdulas de leitura, dinóculos panorâmicos, observatórios da Pifona, parque infantil, parque de merendas e pontos de descanso em Lagugres. Espero que gostem deste vídeo. Vamos ter muitos mais como este e podem também ver as fotos em 360 do Mosteiro. Os links estão na descrição, assim como a sua localização, para quem quiser visitar. Fiquem por aí. Até ao próximo episódio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.